Gente, bom dia! Vim mostrar pra vocês o café da manhã das meninas Fiz uma panquequinha doce Coloquei um pouco de Nesquik dentro Um pouquinho de leite condensado, ó Hum, que delícia! Delícia! Tá gostoso, Betta? Uhum Tá gostoso, Tica? Muito Deixa eu filmar lá na frente, ó Ai, gente, é minha dedinha essa parte aqui, sozinha Olha, gente, o que tá aqui na porta do apartamento Uma limousine imensa rosa E a frente dela é daquele Jeep Renegade Tá com cílio e tudo Ai, desculpa, gente, que eu tô mexendo muito Manu que viu Manu, mãe, olha que carro rosa lindo Aí eu corri pra ver, chamei todo mundo também Que perfeita, muito linda Cheia de luzinha, ó Tem várias cores de luz Será que ela veio buscar quem? Acho que ela veio buscar alguém que é rico, mamãe Ah, com certeza Deve ser algum evento Ou casamento Ou aniversário Hoje já teve aqui um carro de som Não mostrei pra vocês Teve aqui embaixo um carro de som Desse que faz homenagem de aniversário Verdade Aí chegou aqui e falou assim Fulano, que eu não lembro o nome Do apartamento e tal, torre e tal Aí Só não viu o moço descendo Hum, eu tô esperando alguém, ó Tô descendo Já tô Só tô terminando me arrumar Que lindo Uma festa É, o carro que parou aqui de som Tava tocando essa música Parabéns Parabéns Uhul Parabéns Ah, não Será que tá esperando alguém ali? Música Que carro grande Mãe, será que eles estão esperando você? Só pode Vou descer Estou indo Já estão chegando Mãe, será que a família vai buscar você? Eu vou descer Sopa, deve estar me ligando Peraí que eu já vou descer Não dá nada Não é não, mamãe, não É pra você Eu vou descer Não é não Quem dera que fosse pra mamãe Eu ia querer botar um vestido de princesa Ai, ele dando ré Mãe, mas só em nosso condomínio Vamos lá Eu ia botar um vestido de princesa Eu ia Olá, pessoal Bom dia Vocês não acreditam O que vai ter hoje? O primeiro dia de aula das meninas Gente, eu tô perdidinha Achando que ia demorar Começarem as aulas Aí tô vendo ainda As minhas preferidas Tava entre duas E aí liguei pra uma delas Perguntei Quando as aulas começam aí? Aí falaram Começou dia 11 Mas tipo, aulas mesmo Começou amanhã lá E essa que as meninas vão Começou ontem Então as meninas vão pra escola hoje Primeiro dia de aulas Meio invertido esse ano, né? Deveria ter sido Compra de material Gente, não me repara hoje, não Deveria ter sido Compra de material Não sei o que E depois começam as aulas Mas as aulas mesmo De aprender os conteúdos Só começam no dia primeiro Então elas hoje vão pra conhecer a escola A professora falou que é importante Elas irem pra conhecer Pra conhecerem os professores Pra já se integrar na escola E aí eu vou mandar as meninas hoje Vou mostrar pra vocês Como elas estão Arrumadas pra ir pra escola Prontas Eu preenchi aqui hoje de manhã já O formulário delas Que faltava O resto do documento Eu já levei ontem E é isso Vamos lá Vamos mostrar as meninas pra vocês Olha, gente Essa é a Rebequinha Pronta pra ir pra escola Vem cá, Manuzinha Pra o pessoal te ver também Não, você tem que chegar pra trás Pra mamãe poder te ver inteira Ó, também Olha pra Manu passar um creme no joelho Que ela tá com o joelho russo Toda hora tá com esse joelho russo Rebeca até passou Pensei que não tinha passado ainda E aí, o que você tá achando Da volta às aulas? Eu tô muito feliz Porque a gente ficou um ano inteirinho Saindo pra escola ainda dois meses Um ano inteiro e dois meses Meu Deus do céu Minha cabeça já tava assim Tava com saudade até das provas É assim mesmo Ai, que tristeza Então você tá feliz que vai voltar, né? Um pouquinho Ou muito Gente, essa mochila é do ano passado Que elas quase não usaram, né? Ano passado teve o quê? Dois meses de aula Acho que nem isso Acho que Uma semana de aula Porque teve um pouquinho de aula Depois parou pro carnaval, lembra? Aham Aí depois voltou Mas a gente que E parou de poder ir É A Manu tá lá passando o creme Eu tô aqui toda basiquinha 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 Bem básica Hoje meu óculos Eu vou ficar pendurado aqui Onde fecha É, eu enchi o óculos Eu vou dar bequinha Deixei as máscaras ali, ó Pra vocês pegarem Pode, o do coelho Minha máscara aqui Tá linda Eu boto agora a cita de rosa Porque Uma vez eu usei batom Aí ficou manchado Nunca mais saiu É verdade Acho que aqueles batons Esquerros não saem fácil É Nunca mais saiu Se o batom manchou Não saiu mais Mas assim fica linda também E ela pode usar dos dois lados Bora, Manuzinho Ó Tá 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 com penteado de escola, né? Tá com penteado de escola É um neném Que é esse penteado É, as duas estão de tênizinho, ó Pra ficar mais à vontade Pra poder fazer as coisas, ó Bota lá sua máscara ali Vamos Botou ali, ó Vamos Podemos ir Você tá escrevendo no diário, Manuela? Tudo bem Manuela Isso mesmo, certinho Agora vamos lá, gente Vamos Que as crianças não conheceram essa escola Estão animadas Eu também tô animada É, agora quer ser nenenzinho Eu tô com a mão só Segura aqui, você bota Deixa eu te ajudar Eu ajudo nela Aí eu vou, faço assim E assim E assim Tá bom, igual neném Deixa eu pegar aqui os documentos, gente Pra gente ir Eu tô toda cheia Só o denso daqui, ó Ai, acende, luz Ai, que surto, né? Deixa eu chocar aí Bora Apertou? Fica perto da porta, não Pessoal, a gente vai andando lá pra escola Porque é bem pertinho Também porque o Johnny foi trabalhar de carro Porque ele foi bem cedo E aí a gente vai ter que ir a pé Mas é muito perto Eu nunca vou de carro Só se estiver chovendo muito, muito, muito Acho que nem chovendo não compensa Porque é bem perto Porque é bem perto Tipo, é muito perto Porque a gente anda Você nem sabe onde é a Rebecca Tá, voz aberta Tá vendo ela falar Meus bichinhos indo pra escola Meu Deus Indo pra escola, Jesus Daqui a pouco tá grande Querendo trabalhar Querendo sair de casa Só depois dos 30, né, meu amor? Vou trabalhar depois de 15 Depois de 15, tá bom Aí depois de 10, tá bom? Não, 15 tá bom Pra começar a trabalhar Não, depois Com 16 Com 16 só? Então já pode começar hoje Não Depois que eu tô com 15 Como que eu vou fazer Minha festa social? Ah, é Melhor a gente cancelar então, Manu Eu não vou te cancelar não Eu não quero que eu sou preso enorme Pessoal, acabei de chegar em casa Deixei as meninas lá Elas chegaram numa alegria Não pude mostrar Até porque não queria mostrar a escola E depois sumiram lá pra dentro, né Deram um beijo Me despediram Foram conhecer os professores Os alunos Tem um monte de alunos lá Tipo, não tá lotado Mas tem bastante criança Que essa é tipo Uma fase de adaptação Aí eu comprei um mundo Mundo não Comprei um monte de uniformes A moça botou nessa sacola Porque a sacola tinha acabado Eu comprei Tinha casaco, calça Não comprei Porque aqui eu ainda não vi fazendo frio Dizem que faz frio Só lá pro meio do ano Então vou esperar Mas pro meio do ano Aí eu compro Porque senão ia ficar muito caro Porque os uniformes não achei baratos Ó, vou mostrar só a parte de trás Do uniforme Até porque ele tem todo o nome da escola Até na gola E aí eu comprei pra cada uma Camiseta assim de manga Duas regatas sem manga Pra cada uma E dois short saia Só Só isso tudo Inclusive Inclusive deu bem carinho É isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ó, tão me vendo assim Aproveite Tão me vendo assim Toda descabelada Toda de qualquer jeito Embora que eu sou assim mesmo, né? Não vou ficar disfarçando Pra vir fazer vídeo, não Mas Aproveitem Que vai ter produção Sim, vai ter produção E aí vocês vão ver Terminei lá de preencher as coisas que precisavam As moças super simpáticas Vamos ver como vai ser, né? Quando elas voltarem Agora eu vou deixar o resto do vídeo Pra hora que elas voltarem Pra gente saber Como foi o dia Elas contando Como foi o dia delas, tá? Já volto daqui a pouco Com elas contando O que que aconteceu Como é que foi lá Já Meninas, antes de dormir Elas estão indignadas Porque já estão na hora de dormir Não quero Já Já tô bem Eu quero que vocês contem pro pessoal Um pouquinho Como é que foi o primeiro dia de aula Foi muito legal A gente Criou uma nova vida Eu moro aqui Eu tenho três amigas Eu moro aqui no condomínio, né? Ai, eu já tô abrindo boca Tô zoando E você, Manuzinha? Também gostou? Gostei Vamos imir agora Porque amanhã a gente acorda bem cedinho Tá Quer ficar mais um tiquinho Aham Só mais A gente pode ficar mais alguns minutinhos? Pode Mais alguns minutinhos, tá bom? Tá Você tá brincando de Barbie? Até a gente falar que tá com sono Não, mãe, sabe por quê? Até a gente falar que tá com sono Porque como aí de manhã você acorda a gente Aí você acorda a gente A gente fica bem quietinha na viagem Tá Mas a mamãe vai falar a hora Eu vou deixar mais uns minutinhos, tá? Então vamos dar beijo pro pessoal? Eu não vou aparecer que eu já tô de pijama Vai lá do lado da bequinha Pra ficar as duas juntinhas Pra dar tchau pro pessoal Tchau, pessoal Tchau, gente Até o próximo vídeo Até amanhã Deixa o seu like Se inscreve no canal E não deixe de perder Não deixe de perder Pra não perder nenhuma Nenhuma direção É, nenhuma direção Então, o primeiro dia de aula ganhou qual nota? Então Dez Dez Se vocês não gostaram, deixe o like Pra baixo Elas ficam Elas ficam assistindo esses vídeos do YouTube Ficam aprendendo como é que fala Tá bom Beijo Beijo Até amanhã Beijo Beijo